Curso Profissional Instrumentista de Jazz do Conservatório de Música de Coimbra Curso de 13 anos com equivalência ao 12º ano e possibilidade de acesso ao ensino superior Qualificação Profissional de nível 4 Os cursos profissionais podem ser o percurso mais indicado para ti se... Instrumentos selecionados Para mais informações, contacte-nos Música